Vocês me imaginam a felicidade que eu estou aqui tocando pra vocês hoje É a minha primeira virada cultural Eu quero agradecer demais as pessoas que nos convidaram, o Rodrigo, pra vir encontrar com vocês A primeira música que eu toquei chama-se Cúmbia da Simônia, aquela cúmbia que é o ritmo paraense A segunda música que eu toquei foi Asfalto Amarelo Asfalto Amarelo é uma música que me deu muita sorte porque ela entrou no filme Pequeno Segredo E a gente concorreu até o Oscar, temos sorte É, até escreveu livro, porque eu conto mais coisas que parece mentira, mas não é Essa terceira agora chama-se Conexão Amazônia-Caribe Porque a gente do Pará tem uma ligação muito forte com o Caribe através das rádios E através também de intercâmbios culturais E eu quero dizer que, agradecer de novo por vocês estarem aqui Que nós temos convidados pra frente, vocês vão curtir demais Natália Matos, uma paraense maravilhosa que tem E a grande rainha da lambada, Márcia Ferreira, vocês vão curtir pra caramba E tem mais isso, tem uma academia de dança aqui que vai rolar umas Uma lambada virada da loucura Vocês gostam de lavada? Eita, vai ser legal Vamos seguir aqui A próxima música, Vida la vida Eu fiz pra minha mulher A próxima música, Vida la vida 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 A próxima música, Vida la vida